Plano Safra. O que fazer antes de contratar financiamentos? Vamos trazer algumas dicas para você, mas te convido a acompanhar o Paracatu Rural nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Antigo Twitter, o X, o Telegram também e no WhatsApp. É só pesquisar num desses aí por Paracatu Rural. Arroba Paracatu Rural, vai lá! Crédito Rural Recentemente divulgado pelo governo federal, o Plano Safra 2024-25 estipula a alocação de R$ 474,58 bilhões em investimentos para impulsionar o setor agropecuário. No entanto, ao acessar suas linhas de crédito, você produtor rural deve estar atento a certas informações que podem não estar completamente claras. A reportagem é de Ieda Risco. Apresentado recentemente pelo governo federal, o Plano Safra 2024-2025 prevê R$ 474,58 bilhões em recursos para o desenvolvimento do agronegócio. Ao contratar suas linhas de crédito, o produtor precisa ficar atento, contudo, a algumas informações que podem não ser totalmente do seu domínio. O advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, destaca que os juros das linhas de crédito estão entre estas informações. O produtor rural deve estar atento para que, no momento de um contrato, elas sejam as mesmas taxas que compõem o Plano Safra. As taxas de juros do Plano Safra ficaram para as operações de custeio, na faixa de 6% ao ano, até 6% para os produtores enquadrados do Pronaf. Custeio dos médios produtores, Pronamp, 8% ao ano, para os demais produtores, 12% ao ano. Dentre os programas de investimento, por exemplo, Modern Frota, 11,5% ao ano, Modern Frota Pronamp, 10,5% ao ano, Nova Agro, 10,5%. Programa para a construção e ampliação de armazéns, 8,5% ao ano. A subvenção para o seguro rural, no percentual entre 20% e 40% do prêmio, prevista em R$ 1,16 bilhões. O produtor deve ter em mente, primeiro, além de atentar às taxas de juros, observar as restrições do zoneamento agroecológico e zoneamento agroecológico econômico, além da apresentação de cadastro ambiental rural, um dos requisitos do Manual de Crédito Rural para encaminhar os pedidos de financiamento. Na palavra do advogado Frederico Bus, as garantias também devem ser observadas, ressalvadas as regras específicas de determinados programas. Elas devem ser de valor compatível com o financiamento. A venda casada, que pode ser ofertada no momento de contratação das linhas de crédito, o advogado lembra que é uma prática vedada pela legislação do crédito rural. E aí se incluem ofertas de seguros de vida, entre outros. E por falar em seguro, Frederico Bus lembra ainda que é importante que deva ser procurada uma seguradora habilitada junto ao Ministério da Agricultura, da agência AgroEffective e da Risco. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural